Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em química e esse é o canal Química na Roça e no vídeo de hoje estarei falando sobre os cinco principais problemas enfrentados pelos produtores e agricultores na cultura do milho. Então esse será o conteúdo do vídeo de hoje, caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal vem muita coisa bacana aí no canal, então se inscreva e vamos ao vídeo. Então pessoal, estava aqui dando uma olhada nas plantações e vim olhar aqui o milho e resolvi fazer um vídeo sobre os cinco principais problemas que dá no milho e muitos agricultores têm problema, por exemplo. Para a gente começar, vamos falar do primeiro problema aí que é o terror de muitos agricultores e produtores de milho que é a cigarrinha do milho é uma grande vilã aí do pessoal que planta milho então muitas pessoas perdem muito dinheiro perdem boa parte de sua produção por conta da cigarrinha que pode causar tanto o enfesamento vermelho tanto o enfesamento pálido então são dois problemas aí que a cigarrinha pode causar na sua planta na sua roça de milho com relação ao enfesamento consequentemente a partir daí você não tem uma boa produção e principalmente a cigarrinha que ela tem um ciclo de reprodução muito rápido é ali cerca de 25 a 32 dias mais ou menos dependendo muito de cada região então assim ela se reproduz muito rápido se você vacilar, não fizer o controle antecipado e até mesmo a questão da prevenção você pode ter um prejuízo grande por exemplo, depois que ela se reproduz então aqui a gente utiliza muito o óleo de nin junto com o inseticida que aí pode ser o lanate pode ser qualquer inseticida para conter não tem como você controlar 100% mas tem como você conter ficar um ou outro então aqui um exemplo claro do enfesamento nesse caso aqui o vermelho então aqui não foi feita as devidas aplicações de inseticida então olha só a cigarrinha consequentemente faz a festa então você tem aí o enfesamento consequentemente a planta começa a secar e a partir daí ela não vai desenvolver porque onde dá o enfesamento a planta vai secando e sem folha a planta não tem como crescer não tem como realizar os processos de fotossíntese para a partir daí crescer então fica aí o primeiro problema cigarrinha ou seja o enfesamento do milho causado pela cigarrinha podendo aí ter um prejuízo de até 70% da produção já o segundo problema é a mancha branca do milho por exemplo normalmente a mancha branca do milho ela é um problema causado por fungo que principalmente muitas das vezes começa aqui na parte de baixo da planta por conta da umidade que geralmente fica na parte de baixo e futuramente ela vai se alastrando pela plantação aqui no plantio aqui eu não vi nenhum índice de mancha branca mas deixando aí que ela é causada por um fungo você pode ter aí um prejuízo de 50% a 60% de sua produção caso você não tenha um controle na sua plantação fica aqui a segunda questão a mancha branca do milho também você pode ter muito prejuízo principalmente dependendo do tamanho de sua plantação e como é que eu vou tratar? com fungicida então fungicida ele vai resolver é esse problema diminuir ter a questão de precaver a plantação pessoal já o terceiro problema é o mosaico do milho que normalmente o milho fica com a coloração um verde um pouco amarelado normalmente o milho não desenvolve normalmente o milho ele não desenvolve da maneira que deveria desenvolver então a folha ela vai ficar mais ou menos dessa forma aqui porém nele geral tinha uns pés aqui no AG1051 dessa forma com o mosaico mesmo e eu arranquei eu cortei e arranquei joguei fora a planta por baixo principalmente a planta não vai desenvolver então você tem problema e esse mosaico do milho ele é uma virose então é causado por um vírus então assim você pode ter muito prejuízo com essa questão do mosaico do milho já o quarto problema eu vou citar aí duas doenças do milho ambas são causadas por fungos uma é a antracnose outra é a cercosporiose então são essas duas doenças causadas por fungos a antracnose e a cercosporiose são duas doenças causadas por fungos que se você não tiver os devidos cuidados você pode ter um prejuízo de até 70% a 80% da sua plantação então assim você tem que cuidar tem vários fungicidas no mercado que você pode estar utilizando para fazer o controle mas deixando aí que também é um problema enfrentado por muitos produtores de milho principalmente que produzem muito milho normalmente se você não plantou pode ser que você não veja esses problemas às vezes nem consegue identificar estarei tentando deixar algumas fotos aí temas para que vocês dependendo consigam identificar já aqui nesse milho feroz aqui na parte de baixo a gente tem o probleminha da ferrugem do milho normalmente que dá então tem vários tipos de ferrugem também se for algo que você não controle também você pode ter problema mas a ferrugem não é muito comum você ter muito problema porque ela vai atacar mais a parte de baixo da planta e principalmente nesse estágio aqui do milho você não vai ter problema com ela porque ela está mais na parte de baixo onde as folhas são folhas mais antigas mas na parte de cima por exemplo e o milho todo nessa fase de enchimento de grãos você não vai ter problema só deixando aqui como bônus a questão da ferrugem que é muito comum nas plantações e para a gente finalizar eu vou estar citando aqui o último problema dos 5 deixei aí a ferrugem de bônus mas estarei mostrando para vocês aqui o último estou entrando aqui na área do IG 1051 porque é um milho híbrido um milho que normalmente um milho que normalmente tem muita incidência desse problema que é a largata do cartucho não é uma doença mas é um problema que também tira o som de muitas pessoas porque você faz a aplicação de inseticida mas sempre ela está lá mordendo uma planta ou outra comendo uma planta ou outra e é normal normalmente não tem como você controlar 100% mas tem como você fazer o controle com os inseticidas normalmente fazendo 3 a 4 aplicações caso seja milho híbrido por exemplo principalmente o IG 1051 que não é resistente a muita coisa diferente do feroz que é resistente a largata do cartucho assim como os transgênicos que são resistentes mas aí nesse caso você pode ter também muito prejuízo se você deixar que a largata ela faça a festa na sua plantação porque não vai sair algo que é fundamental na planta para que a espiga tenha grãos que é o pendão parte masculina da planta então para que a espiga de milho tenha grãos precisa que a planta tenha pendão para que a partir daí a parte masculina da planta que é o pendão caia sobre a parte feminina da planta que é onde vai estar a espiga e a espiga acontece a polinização então você tem no pendão a parte masculina a espiga a parte feminina da planta caindo o pendão em cima da espiga vai acontecer a polinização da espiga de milho consequentemente o surgimento dos grãos então assim se você deixar a sua plantação a largata fazer a festa você vai ter prejuízo porque muitas plantas não vão conseguir soltar o pendão por exemplo então assim não vai ter produção mas não é um problema de doença mas tem essa questão do inseto aí que você pode fazer o controle de três a quatro aplicações caso vá preferir plantar híbridos por exemplo com os inseticidas no geral então pessoal esse foi o conteúdo do vídeo de hoje os cinco principais problemas aí então listei aí algumas doenças que dá no milho e que consequentemente se você não cuidar você pode ter uma perda na sua produção de até 70% ou 80% dependendo do tipo de problema dependendo da doença e o final a largata do cartucho que para quem planta milho híbrido no geral tem um probleminha de estar enfrentando de estar sempre fazendo a aplicação de inseticidas para tentar controlar então esse é o conteúdo do vídeo de hoje caso você tenha outros tipos de doença dando na sua plantação que você conheça outros tipos de doença que dá normalmente no milho você pode estar colocando nos comentários abaixo não coloquei todas aqui então coloquei as principais as que causam mais problemas e causa mais prejuízo de você não colher 100% da sua produção nesse sentido aí então fiz uma listagem algumas doenças deixei aí como você pode estar fazendo o controle seja com fungicida inseticida enfim e no geral também a rotação de cultura ela ajuda principalmente quando você tem uma doença ou outra que tem um ciclo então quando você para de plantar o milho e planta outra cultura naquela área você quebra o ciclo daquela doença naquela plantação e a partir daí a outra cultura não vai ter o problema que o milho teve por exemplo você faz com que aconteça a quebra do ciclo da doença então também é um modo de você tentar controlar algumas dessas doenças com a rotação de cultura além de inseticida fungicida no geral então esse é o conteúdo do vídeo de hoje caso você tenha gostado do vídeo curta compartilhe e se inscreva no canal sua inscrição é fundamental para o crescimento desse canal então não deixe de se inscrever e até o próximo vídeo abraço para o crescimento